Nosso próximo caso aqui agora, eu vou falar sobre união de tipos. Mas não de união de tipos, mas a gente vai trabalhar com união de genérix. Basicamente, o que é o seguinte? Pensa um cenário onde a gente está desenvolvendo um sistema e vai ter um relatório de vendas. Então, nesse relatório de vendas, você recebe dois, ou seja, valores de duas bases. Uma que seria, por exemplo, as vendas do segundo semestre do ano anterior e outra que seria, por exemplo, as vendas do primeiro semestre desse ano, do ano atual. Então, o nosso objetivo seria fazer a junção das vendas do ano passado com as vendas desse ano e retornar todas as vendas, ou seja, o relatório final das vendas. Aí ali eu podia mandar um e-mail, eu podia gerar um Excel, eu podia fazer qualquer coisa. Então, como que a gente vai lidar com isso? Trabalhando com união de tipos. Com união de genérix, a gente pode falar assim. Então, vamos criar aqui um genérix. Aqui de união, não é exatamente esse o nome, que a documentação chama, enfim, mas vou chamar aqui de união, é importante você entender a ideia. Então, vou criar aqui uma variável para ter as vendas. Vou chamar aqui de sales de 2021, pegado o semestre passado. Dois. Seria o segundo semestre de 2021. Vou catar um descore dois. Aí aqui eu vou simplesmente ter um array, tendo o total de vendas por mês. Então, eu teria aqui, por exemplo, joga aqui só para aleatório mesmo. Agosto, põe um total de, não sei quanto aqui. Setembro. Teve um outro total. Aí teremos outubro e assim por diante. Então, para não estender muito aqui, eu vou fazer algo mais simples. Então, beleza. Nós temos aqui as vendas do segundo semestre de 2021. E teríamos aqui as vendas do primeiro semestre de 2022. Beleza. Só que eu teria janeiro, fevereiro, e março. Teriam os seis primeiros meses do ano e com os seis últimos meses do ano. Só para demonstrar a ideia mesmo. Então, qual que é a ideia? Eu criei uma função que vai fazer o join desses dois. Ou seja, do que eu passar aqui para... do que eu passar das vendas do ano passado com as vendas desse ano. Vamos criar aqui a nossa função. Posso criar ela aqui em cima. Vamos criar aqui em cima para seguir a mesma dinâmica. Vamos chamar de const report. Utilizar o function. E aqui, nessa nossa const report, eu vou receber um genérico. Chamar primeiro do tipo T. Podia chamar de old, do ano passado. Um outro de N, de new. Não faz. Vamos chamar de T e U e OK. Então, aqui eu vou ter o nosso primeiro parâmetro. Seria sales old. Vai ser do tipo T. E teríamos o segundo parâmetro, sales new, de new year. Ou current year, tanto faz. Que vai ser do tipo U. Beleza. E qual que é a ideia desse cara aqui? Ele vai retornar a função dessas nossas duas vendas. Ou seja, do ano passado com a desse ano. Então, aqui, no retorno, para não deixar o retorno vazio, void, enfim, eu vou falar que eu quero que seja a junção, ou seja, a mescla desses dois tipos. Então, vai ser do tipo T, I, então aqui eu coloco um I comercial, e U. Então, dessa forma, eu estou juntando e falando que o tipo de retorno vai ser exatamente desse tipo aqui. A junção das duas. Então, é exatamente assim. Por que está dando erro? Porque eu não estou retornando nessa junção. Então, eu posso retornar aqui, vou pegar nossas células aqui, retorno aqui um objeto que é a junção dos dois, faço aqui a nossa célula e faço também faço o spread para arrumar o nosso new. Então, isso aqui já funcionou. Posso fazer dessa forma ou também eu poderia utilizar aqui o object assign. Então, faço um object do JavaScript assign para juntar. Eu falo que eu vou juntar os dois com este caractere daqui, ou seja, entre parênteses, retornar um objeto. Eu pego o nosso primeiro objeto e vou mesclar ele com o nosso segundo. Então, logo, no final, a gente vai ter um objeto único que vai retornar agosto, setembro, outubro, janeiro, fevereiro e assim por diante. Basicamente é isso. Então, o nosso método está pronto. Veja que eu não criei nenhum tipo de restrição aqui. A única restrição que eu criei é no retorno. Estou falando que o retorno é sempre a junção desses dois objetos. Ou seja, esses dois tipos que a gente recebeu. Podia limitar lá, falar que eu recebi apenas o objeto. Seria interessante também para evitar erros. E agora, para utilizar, basta simplesmente criar um console.log. Eu vou pegar agora a nossa função que a gente acabou de criar, nosso report. Vou pegar o nosso report. Poder passar o tipo ou posso deixar inferir o tipo automaticamente e passar nossas vendas do ano passado. Então, sales.log. Qual o nome da variante aqui? Sales.2021. E vamos mandar juntar com as vendas de 2022. Você passa o mouse aqui por cima e a gente vê exatamente como ele inferiu os tipos. Então, veja que ele assinou que é o objeto exatamente como é o nosso objeto ali. Perfeito. Isso aqui já vai dar o resultado que a gente precisa. Exatamente o que eu preciso. Onde ele vai juntar os dois. Então, o grande ponto dessa aula aqui para melhorar a visão é essa união de tipos. Onde eu estou falando aqui que eu vou retornar sempre algo que seja dos dois. Ou seja, a união dos dois tipos. Então, retorna o objeto com a mescla dos dois. Exatamente isso que a gente fez. Se você quiser fazer o teste, pode dar um tsc para compilar aqui. Agora roda o nosso node. Ist. Temos aqui o nosso genérix. união. E está aí. Então, veja que a gente fez a mescla das vendas de tudo. A gente podia limitar aqui também. Vou falar que esse cara aqui vai ser um do tipo extents um objeto. Então, eu limitaria. Esse aqui também. Porque aí não tem o risco de passar um string para cá, coisa do tipo. Então, um erro depois. Vou falar que esse cara aqui também extents um objeto. Então, perceba, eu já limitei. Não falei que tipo de objeto que é, mas simplesmente limitei que é um objeto. Deixa eu só aumentar isso daqui. e deixar os dois exemplos. De cima aqui eu vou deixar 100. Perfeito. Com isso, a gente trabalha os dois exemplos aqui, os dois cenários. eu compreço aqui de novo. Então, ctrl J até SC pode aqui e veja que deu na mesma. Funcionou da mesma forma. Porém, agora eu limitei que eu só posso passar algo aqui no nosso report que seja algo do tipo um objeto. Não importa que tipo que é um objeto. Mas eu só limitei que seja um tipo objeto porque eu vou mesclar esses dois objetos. A desvantagem dessa forma que eu fiz aqui limitando o objeto é que a gente não poderia, por exemplo, trabalhar com array. Então, se eu fizer a junção de arrays, aí já estaria mais limitado. Mas a gente pode não deixar o tipo aqui e deixar fazer o objeto que sai de um array também. Seria uma alternativa interessante. Aí você poderia mesclar tanto objetos que é o que a gente fez ou arrays. Então, tudo isso é válido.